Eu sou criança, mas vocês já foram também Tenho esperança de crescer e não ser mais neném Quero ser grande, ser igual a papai e a mamãe Servir a pássia, estudar, trabalhar, ter alguém Mas enquanto a idade não vem, eu quero ser criança, meu bem Mas enquanto a idade não vem, eu quero ser criança, meu bem E a vovó disse que coisa igual, as crianças no mundo não tem E você que a mamãe já tem, se não for tudo a mamãe o que tem E as crianças também, rica amarelinha Solta o papagaio na bola de gude Eu já sou marraio, pego a espiradeira Deixo o pião rodar, soldado e ladrão O que eu quero é brincar Tiranda, tirandinha, vamos todos tirandar Mas enquanto a idade não vem, eu quero ser criança, meu bem Mas enquanto a idade não vem, eu quero ser criança, meu bem E a vovó disse que coisa igual, as crianças no mundo não tem E você que tamanho já tem, se não for tudo a mamãe o que tem Brincariam também, rica amarelinha Solta o papagaio na bola de gude Eu já sou marraio, pego a espiradeira Deixo o pião rodar, soldado e ladrão O que eu quero é brincar Tiranda, tirandinha, vamos todos tirandar O que eu quero é brincar Obrigado.